Jornal da Rede Alespe. Vamos falar agora sobre a capital paulista que vai testar o novo teste, o novo soro do Instituto Butantan. Justamente no tratamento de pacientes com a Covid-19. Sobre esse assunto a gente conversa agora com Ana Marisa Tavassi, ela é diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantan. Boa tarde, Ana Marisa, bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe, ainda mais nesse Dia Internacional da Mulher. É um prazer falar com a senhora. Boa tarde, é um prazer também meu falar com vocês. Ana, a gente agradece a sua participação aqui na sexta-feira na coletiva do governador João Doria. Ele falou e deu essa nova esperança para a gente. Qual é o novo soro para o tratamento de pacientes da Covid-19 e como é que ele funciona? Ana, então aqui no Butantan a gente desenvolveu esse soro utilizando cavalos, usando essa longa experiência do Butantan de 120 anos na produção de soros. Então, esse é um vírus, um vírus inteiro, inativado, que foi isolado aqui no Brasil, esse vírus, que foi injetado em cavalos. Esses cavalos produzem anticorpos contra esse vírus. Os anticorpos são específicos para reconhecimento do vírus. E esse, então, o sangue dos cavalos é processado, ou vem para o Butantan o plasma desses animais. Aqui no Butantan é feito todo um processamento e é formulado de tal forma que a gente tem as ampolas com o soro. Esse soro passa por todos os testes de qualidade e vários testes que nós tivemos que fazer em animais para ver se ele era eficaz ou não. A ideia da soroterapia é justamente você oferecer para o paciente que já está infectado o anticorpo pronto, capaz de reconhecer o vírus e capaz de bloquear efeitos do vírus ou retardar efeitos do vírus. A ideia é bloquear os efeitos, diminuir a inflamação, diminuir a carga viral nesses pacientes e, com isso, claramente, diminuir o número de internações e diminuir a gravidade da doença. Doutora, isso não é bom, né? Isso é fantástico, ainda mais esse momento que a gente está vivendo. Como é que está o trâmite com a Anvisa nesse momento para começar esses testes? Então, nós já encaminhamos para a Anvisa a documentação para ser analisada pela Anvisa. Ainda tem uma etapa de conversas com a Anvisa e de avaliação da documentação que já foi encaminhada e que ainda tem coisas que a gente está já discutindo para responder algumas perguntas da Anvisa. Então, isso é um processo normal de desenvolvimento. A Anvisa está respondendo extremamente rápido tudo isso e nós pretendemos também responder de uma forma extremamente rápida para que tudo fique de acordo e que os testes clínicos possam ser aprovados. E nesse momento, aproveitando falar desse trâmite da aprovação da Anvisa para efetivamente começar, então, a pesquisa com as pessoas, como é que funciona? A Anvisa aprovou. Qual que é o trâmite, o planejamento, então, do Instituto Butantan para essa fase de testes com as pessoas, com os pacientes da Covid? Então, como que isso funciona? Então, isso é um medicamento novo, isso é, na verdade, efetivamente para um tratamento. Então, a gente encaminha tudo para a Anvisa, todo o desenho, tudo o que nós fizemos até aqui, inclusive o desenho do ensaio clínico, protocolo que vai ser utilizado no ensaio clínico. E é isso que a Anvisa avalia. Tudo aquilo que nós fizemos em função daquilo que nós estamos propondo. Uma vez aprovado, aqui no Instituto Butantan, nós temos uma equipe de ensaios clínicos, né? E é ela que se ocupa de fazer toda essa administração de como serão realizados esses ensaios clínicos. A partir do momento que a Anvisa aprovar, essa equipe entra em ação com parceiros, com centros que irão desenvolver os ensaios. Doutora, como é que a senhora sente a senhora na frente de uma pesquisa tão grande, sendo mulher e hoje sendo também o dia das mulheres? Poderia falar um pouquinho disso sobre uma conquista pessoal da senhora? Veja, é uma conquista, não é só minha, é uma conquista de muita gente, né? Para nós conseguirmos fazer, assim, no tempo que nós fizemos esse soro, esse desenvolvimento, envolveu uma equipe muito grande. De muitas mulheres e também de muitos homens. É claro que eu, nessa coordenação aqui, me sinto extremamente satisfeita de ter podido fazer isso, né? E é uma realização pessoal no sentido de que, no momento que nós estamos vivendo, se a gente conseguir efetivamente salvar vidas, eu acho que é a grande coisa que nós vamos ter feito dentro de nossas vidas. Então, nesse dia, especialmente, eu estou feliz por aquilo que estamos realizando, mas muito triste por tudo que está acontecendo no país, né? E no mundo e tentando resolver de alguma forma, tentando ajudar com tudo aquilo que nós já recebemos de incentivo e de formação, tentando poder ajudar a fazer alguma coisa. E, doutora, são cento e vinhos, a senhora mesmo falou, nas cento e vinte anos do Instituto Butantan da produção do soro, o Instituto Butantan tem um know-how incrível com relação à produção de vacinas também. É um momento muito singular no nosso Brasil. Quem ainda não tinha os olhos voltados para o Instituto Butantan, nesse momento tem, por causa da Coronavac, e agora para essa produção do novo soro. Para quem está em casa e não entende, como é que vai ser essa questão do novo soro? Ele vai ser aplicado nos pacientes com Covid-19 internados? O que se espera, então, do soro que ele faça com esses pacientes? Eu estou perguntando isso para a senhora, para que as pessoas em casa, que não tenham essa intimidade muito com os estudos, entenda, efetivamente, o quanto esse soro é essencial, então, no tratamento da Covid-19. Veja, eu acho que a primeira coisa que a gente esclarece, que é diferente, o soro e a vacina são coisas diferentes, né? Vacina você imuniza a população para que ela fique preparada, né? Sem estar com a doença, ela fique preparada para enfrentar a possibilidade de entrar em contato com o vírus e desenvolver a doença. No caso do soro é diferente, o soro é um tratamento, então, os pacientes que já estiverem infectados é que vão receber esse soro. A ideia é que eles, claro, tem que estar com o vírus presente, a ideia é que o soro tenha uma resposta, a resposta do soro seja muito rápida, porque é isso, a gente já está oferecendo o anticorpo pronto, diferente lá da vacina que você vai ter que produzir o anticorpo, né? Que é preventivo. Claro que a ideia de prevenção é sempre uma ideia muito inteligente, muito mais inteligente que tudo, né? Mas nessa situação aqui, onde os pacientes estão sendo internados, tem muita gente infectada, ter alguma coisa que seja capaz de reconhecer o vírus e impedir a ação dele ou diminuir a gravidade da doença é muito importante. Então, é assim que a ideia é essa, como que vai funcionar. Pessoas infectadas que vão ao hospital, que têm possibilidade de avanço da doença e que receberão. Isso é um tratamento hospitalar, obviamente, não é um tratamento na farmácia ou coisa assim, é hospitalar. Doutora, dentro desse contexto que a senhora está explicando, quanto é o avanço nesse segmento no tratamento pós-pandemia? Assim, veja, sempre é uma discussão importante essa, né? Mesmo que a gente tenha vacinas, sempre tem uma população ou que bem não responde ou que são pessoas imunodeprimidas. Existe sempre uma população que vai precisar de um determinado tratamento, como para qualquer outra enfermidade, né? Então, mesmo que a pandemia que a gente espera que se acabe muito rapidamente, é muito importante você ter um medicamento para poder combater pessoas que não terão anticorpos ou que não responderão de alguma forma ou por uma imunodeficiência não poderão responder a vacina. Então, é nesse sentido que a gente entende que o soro é muito importante. Perfeito, doutora. Até para a gente encerrar, porque daqui a pouco a gente transmite a coletiva aqui do governo. Hoje, qual o papel da mulher na ciência? Hoje, qual que é a visão que o mundo tem também da ciência no Brasil? Eu acho que a ciência no Brasil, a gente teve algumas políticas de colocar o Brasil num patamar de reconhecimento mundial e isso aconteceu. As mulheres são uma presença grande em ciência no Brasil e também no mundo, mas aqui no Instituto do Cantando também é uma presença bastante importante, a presença de mulheres. e em cargos importantes e também dirigindo projetos de muito impacto. Eu acho que a presença da mulher é cada vez maior na ciência e o reconhecimento também tem sido muito grande. As mulheres são muito dedicadas, são muito capazes, têm uma questão de cuidado que elas exercem, têm uma sensibilidade muito grande, têm uma resiliência muito grande e são focadas também naquilo que fazem. Então, creio que a presença de mulheres é muito importante nessa atividade como em várias outras atividades. Perfeito. Ana Marisa Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantan, obrigada por abrir aí um espaço na agenda da senhora, conversar com a gente, ainda mais nesse dia tão importante, o Dia Internacional da Mulher. A gente colocou no ar então, né, Lilian? Sim. Praticamente quase todas as entrevistas com mulheres e mulheres que fazem a diferença hoje para a nossa sociedade. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, muitíssimo obrigada. Obrigada, doutora, e tenha uma boa tarde.